As peças para a blindagem da Casa Mata, que receberá o novo equipamento de radioterapia, chegaram a Pato Branco nesta sexta-feira. Luiz Carlos de Oliveira, coordenador da equipe que está trabalhando, falou sobre as características dos materiais que chegaram. Nós temos a porta, que é a blindagem, que é para blindar a radiação da porta, que seria 15 milímetros de chumbo e 30 milímetros de parafina. O chumbo vai segurar a radiação positiva e a parafina negativa. Aí vem os blocos que são feitos de minério, que vai ser projetado no teto, que seria 50 centímetros de bloco, que vai segurar a radiação também. Que liga metálica que são esses blocos? Os blocos são viga de ferro, metalão de ferro, metalão quadrado 100%. E o minério é um químio de minério que sai da mineração de ferro que está dentro do bloco. Que é para segurar toda a radiação do equipamento. Toda a radiação que vai soltar na sala, não vai ir para fora da sala. Trabalhadores especializados vieram da indústria no Rio de Janeiro para instalar a blindagem da Casa Mata, onde o novo equipamento de radioterapia será instalado. Bom, olha só essa porta. Ela vai ficar justamente na entrada da Casa Mata. Montada, esta peça terá uma tonelada e meia. E no teto da Casa Mata serão três toneladas e meia de vigotes metálicos para blindar a radiação. A Casa Mata, depois de meses de trabalho, se moldou para um novo equipamento. Uma doação da Itaipu Binacional no valor de cinco milhões de reais. Mas o trabalho é contínuo, assim como a participação da comunidade, com doações contínuas. Assim que o trabalho de blindagem for concluído, o equipamento de radioterapia começará a ser montado, desta vez com outra equipe. Técnicos altamente especializados que virão da indústria nos Estados Unidos para completar a missão e, finalmente, o equipamento iniciar seu trabalho de salvar vidas.